Música Música A agulhinha não vai vir com a cabeça aqui, não vai vir O cão, fala Ele vai vir querer comer aqui perto Frango gigante Deixa eu subir aqui Segura aí que vai subir Puxa pra cá que vai subir Puxa pra cá que sobe Opa Esse é guloso mesmo Esse aí é o frango gigante Tem um metro de altura Conheço o frango gigante Do Antônio dos Bois Olha a altura dele Um metro e vinte de altura 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 Ele já está Imagina com um ano Com seis meses Ele já tem quase um metro de altura Um metro e vinte de altura Acredito sim com um ano Ele vai estar Chegando aproximadamente Um metro e meio de altura Um metro e vinte de altura Esse aí é o galo índio gigante Esse aí é o galo índio gigante Para vocês conhecerem Esse é o truco Do truco E esses aí Esses aí são os filhotes do truco Olha que gracinha os filhotes do truco Do truco Tudo filho dele Já nasceram tudo hoje E olha o tamanho que eles já estão aí Tudo aí é os filhotes do truco Dez filhotes Os pintinhos Bacana aí ó O truco Trucão com seis meses Já tem filhos Galo bravo hein Tirou? Pode soltar esse galo? Solta Do truco Do aqui Ou APF Se inscreva, aqui no canal tem vídeos toda semana.